Pra você guardei o amor que nunca soube dar O amor que te vivi sem me deixar Sentir sem conseguir provar Sem entregar e repartir Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar Sorrir, vem colorir, solar Vem esquentar e permitir Quem acolher o que ele tem e traz quem entender O que ele diz, nos diz do gesto, jeito Pronto do piscar dos cílios Que o convite do silêncio exibe Em cada olhar Guardei sem ter porquê Nem por razão ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu de me mostrar Achei Achei Vendo em você Explicação Nenhuma isso requer Se o seu coração Bater forte e arder No fogo o gelo Vai queimar Vai queimar Pra você guardei o amor que aprendi Vendo os meus pais O amor que tive e recebi E hoje posso andar livre Feliz Céu, cheiro e ar Na cor que o arco-íris Risca ao levitar Vou nascer de novo Lápis, edifício, téver e ponte Desenhar no seu quadril Meus lábios, beijão, signos Feito, sinos, trilho, infância Terço, berço Do seu lar Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu de me mostrar Achei Vendo em você E explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte e arder No fogo o gelo Vai queimar 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 Queimar